Bom dia, queridos alunos! Como é que vocês estão? Que saudade de vocês! Vou aguardar a galerinha entrar. Olá, olá! 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 E aí, galerinha? Chegou no ano do médio. Gabriel, meu querido, Eduarda, tudo bem com vocês? Bom, galera, é o seguinte. Deixa eu tirar aqui pra começarmos. Olá! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como vocês estão? Desculpa. Estou aí com o Gabriel e o Eduarda, mas vamos arrebentar. Bom, na aula de passada você me deixou, hein, Gabriel? Nem vi você aí por aí... Só a Duda aí, hein, só a Duda aí tava na... né? Giovana, meu amor! Saudade de vocês, Gi! Muita saudade de vocês. Bom, galera, é o seguinte. Na aula passada, falei com a Taua dando aula, falei sobre inclusão e exclusão de conjuntos e nós já tínhamos visto isso no primeiro ano. Ainda mais pelo jeito que eu expliquei. Isabelle... Então, assim... Isabelle e Vina é mãe ou é filha? Ah, é mãe. Aí. Bom... Hoje, galera, eu vou falar com vocês da página 218 da postina de vocês. Página 218. E é bem interessante esse teorema de Dirasht. É... Tô nos alemãs, moleque. Dirasht. É... Então é o seguinte. Presta atenção que eu vou abrir aqui pra vocês. Tchau, 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 tchau. Bom... Observa, gente. Olha só. Presta atenção, por favor. O que diz este... Teorema. Olha só. Deixa eu pegar aqui pra ajudá-los. Aí... a gente vai juntinho, tá bom? Observa aí. Olha... Esse princípio é conhecido como princípio das gavetas, certo? Ou o princípio da casa de pombos, galera. Olha o que ele diz, ó. Se N mais 1, pombos, são colocados em N gaiolas, pelo menos uma gaiola deverá conter no mínimo 2 pombos. No mínimo 2 pombos. Tá bem? Tá. Generalizando-se esse princípio da seguinte maneira. Então vamos generalizar assim. Se N gaiolas são ocupados por K mais 1 pombos, pelo menos uma gaiola deverá conter no mínimo K mais 1 pombos. Bom... Ré, ré, ré. Fácil, né, meu? Muito fácil isso aí. É fácil, galera. É fácil, sim. Presta atenção. Presta atenção. Se eu tenho 100 pombos... Eu tenho 99 gaiolas. Ô, casa. Vocês concordam comigo que pelo menos... Se todo pombos entrar na casinha, vai ter uma casa que vai ter dois pombos. Então, eu tenho cinco pombos. E aí eu tenho quatro casinhas. Ó. Gente. Qual é a possibilidade? Um pombos, dois pombos, três pombos. E ou nessa casa aqui, ou em qualquer uma das outras, não importa a ordem, teremos dois pombos. Teremos dois pombos. Tudo bem? Observe. Vou dar um exemplo. Ó. Presta atenção aqui, ó. Vou passar aí pra vocês, pra vocês dar uma olhadinha. Observe. Então, olha só. Esse exercício que tá aí, ó. Tá vendo aí o exercício que tá aí, gente? Olha o que ele diz, ó. Considere um alfabeto de 26 letras. Quantas pessoas, no mínimo, deve haver para garantir que três delas tenham nomes que começam pela mesma letra? Galera, é o seguinte, ó. Gente, ele quer o seguinte. Eu peguei o alfabeto que tem 26 letra, 26 letra, quantas pessoas, no mínimo, eu tenho que ter pra que repita três nomes com a mesma letra? Então, galera, eu não tô usando a certeza, eu tô usando a certeza, entendeu? Então, vamos supor, vamos lá, 26 letras. É alfabeto, não é isso? 26 letras, não é alfabeto? Então, vamos supor que eu tenha nome com A, B, C, e assim vai. Então, se eu tenho 26 pessoas e cada uma tem o nome com a letra A, com a letra B, então não pode ser Amanda, Bárbara, Camila, Daniel, Esmeralda, José, Ricardo, pai, e assim vai. Aí, aqui eu tenho 26 com o Vim com, cada um com a inicial com o nome. Aí, se eu fosse pedir pra você o seguinte, quantas pessoas, no mínimo, eu tenho que ter pra que repita o nome, repita o nome? Seria 27, gente. Seriam 27 pessoas. Por quê? Porque se concorda comigo que a 27ª pessoa, a 27ª pessoa, ela tem que ter o nome, ela tem que ter o nome com a letra ou A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F, ou G, ou H, uma das 26 tem que ter o nome? Então, você concorda comigo que se fosse pra repetir, se fosse pra repetir o nome, seriam 27 pessoas. Porque ele não quer que repita apenas o nome. Ele quer que 3 pessoas tenham o mesmo nome. Com o nome, nome não. Com a mesma inicial. Então, eu vou ter 26 pessoas, mais 26 pessoas. Por quê? Porque vai ter 26 com A, B, C, D, E. Vai ter mais 26 A, B, N, N, N. E, com certeza, com certeza, a próxima, a próxima pessoa vai calhar com alguém. Vai repetir com alguém. Então, eu tenho 26 mais 26, mais uma, 53 pessoas, mínimo, pra eu ter certeza que vai ter inicial com o mesmo nome. Gente, não é sorte, não é sorte, não é, eu acho. Não, professor, mas pode ter, gente. É certeza, com certeza, com certeza, com certeza, certo? Se 26 pessoas, se eu tenho 26, mais 26, mais, absurdo. Mas pode ter 5 pessoas com o mesmo inicial. Não, gente. Eu estou afirmando que 26 tem A, 26 pessoas. Vai ter A, B, C, E, depois mais 26. A, B, C, E, eu tô dizendo certo, certeiro. Eu não tô brincando, eu não tô trabalhando com a sorte, tô trabalhando com a certeza. Tudo bem, não? Conseguiu entender a ideia? Coloca a joia aí, o Gabriel, Isabelle, Eduardo, coloca o joia aí, se você conseguir entender. Giovana. Tô aguardando aí vocês. Boa! Olha só, aí tá a resolução lá, 53 pessoas. Tudo bem? Vamos para a próxima. Bom, observe aí. Observe. Mais uma questãozinha. Essa questão, gente, essa questão é do site digital. Olha só que interessante. Presta atenção, por favor. Ele tá dizendo o seguinte. Os guarda-roupas, embora muito úteis, são muito fáceis de bagunçar. Por isso, é importante ter um sistema de organização para não se perder em meio de tantas roupas. Considere uma gaveta sem nenhum tipo de organização. Nela estão 10 pares de meias, todas bagunçadas. 3 azuis, 4 verdes, 3 vermelhas. As meias serão retiradas da gaveta no escuro. Uma a uma. Desta forma, podemos afirmar que para garantir um par de meia da mesma cor, será necessário tirar no mínimo... Bom, gente. Observe. Olha só. Eu tenho 10 pares de meia. Eu tenho 10 pares de meia. Certo? Ele vai tirando uma e uma. Uma e uma. Certo? Tudo bem, não? Então, olha aí. Ó. De novo. Eu tenho 3 azuis. Então, coloca aí. 3 azuis. Eu tenho 4 verdes. E eu tenho 3 vermelhas. 3 vermelhas. Tudo bem, não? E aí, ele quer o seguinte. As meias são retiradas da gaveta no escuro. Uma a uma. Desta forma, podemos afirmar que para garantir um par de meias da mesma cor, será necessário tirar no mínimo, no mínimo. Galera, você acredita? Esse exercício é do nono ano. Aí, eu dei para o nono ano fazer. Aí, teve uma mãe. Vou até confessar, porque está na live fechada. Daqui a pouco, daqui a pouco ela entra aí. A Renata me respondeu. A professora Renata, que é a mãe da... Ela me respondeu. É só acender a luz. Está de brincadeira, Renata, né, velho? Acende a luz que você acerta. O que desgrino, meu irmão? Mas, tudo bem. Observe. Galera, é o seguinte. Eu vou tirar uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. Eu tenho azul, verde e vermelha. Galera, se eu tirar... Se eu tirar na primeira, um azul. Se eu tirar uma vermelha. Se eu tirar uma verde. Na próxima, com certeza vai ser um par. Concordo ou não? Estou lá com a gavetinha. Estou lá. Estou lá com a gavetinha. Então, foi... Tirei uma. Deu verde. Tirei outra. Vermelho. Tirei a outra. Azul. A quarta meia. A quarta meia. Com certeza vai ser um par. Por quê? Porque se eu tirar aqui... Ou ela vai ser vermelha, ou ela vai ser verde, ou ela vai ser azul. Princípio da casa de poucos. Princípio das gavetas. Então, qual das alternativas aí seria certo? A de quatro meias. Quatro meias. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Entendeu ou não? Fala com o papai aí. Dá um monte de joia. Beleza? Pra que a gente consiga entender melhor. Você viu, galera? Olha só. Ó. Presta atenção. Quantas pessoas... Quantas pessoas... Quantas pessoas... Quantas pessoas... No mínimo. Qual é o mínimo de pessoas? Qual é o mínimo de pessoas? Essa é uma pergunta pra vocês. Qual é o mínimo de pessoas que eu tenha que ter... Que eu tenha que ter... Pra que faça aniversário no mesmo dia. Falando em aniversário. Faltam cinco dias para o meu aniversário. Viu, Latança? Por favor aí, Giovana. Tá? Duda. Tá? Por favor. Bom. Qual é o número de pessoas... O mínimo de pessoas... Que eu tenho que ter... Pra que faça aniversário... Que eu tenha certeza... Eu vou ter certeza... Que vai fazer aniversário no mesmo dia. Um minuto pra responder. Um minuto. Põe aí nos comentários. Põe aí nas mensagens. Tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto-tuto. Vamos lá. Gente, 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 é bem simples. A pessoa só pode fazer aniversário ou em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, ou em abril, ou em maio, ou em junho, ou em julho, ou em agosto, ou em setembro, ou em outubro, ou em novembro, ou em dezembro. Ou seja, se eu tivesse 12 pessoas, elas iriam fazer aniversário nos mesmos dias, uma por mês. Eu tô afirmando, tá, gente? Ah, mas pode ter pessoas que vão repetir. Não, gente. Não é pode. Eu não tô trabalhando com pode. Entendeu? Eu tenho que trabalhar com certeza. Certeza. Então, o que que acontece? Deixa eu arrumar aqui o celular que deu problema aqui. Gente, você concorda comigo? Tá? Você concorda comigo que a próxima, a próxima pessoa, ela vai calhar com alguém? Ela vai calhar com alguém. Então, qual é o mínimo de pessoas que eu tenho que ter? Treze pessoas. Para que eu tenha certeza que elas irão calhar de uma pessoa fazer aniversário no mesmo mês. No mesmo mês. Tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Tudo bem, não? Fala aí comigo. Ei, ei. Vamos. Fala comigo. Tudo bem? Tranquilo? Manda um monte de aéia. Vou esperar vocês para que eu continue. Deixa eu deixar a rola aqui em cima, que é melhor. Legal? Vamos continuar, então. Então, vou voltar lá. Tá? Então, aquilo ali, o que nós acabamos de ver foi, na aula passada, princípios de inclusão e exclusão. Quem não viu, por favor, veja a live. Agora, vimos o princípio de Tiresh, ou o princípio das gavetas, princípio dos pombos, né? Que o cara é muito difícil falar o nome dele. E aí, galera? A gente vai começar uma das matérias mais importantes em análise combinatória. Uma das matérias mais importantes da análise combinatória. Que é fatorial. Gente, não é difícil fatorial. A ideia de fatorial não é difícil. O problema de fatorial é depois as propriedades, é as relações, são as operações. Aí é complicado. Fora isso, gente. Fora isso. Ela é fácil. É fácil. Então, observe. Está na página 218 ainda. Mas eu vou trabalhar aqui, que vocês sabem que eu prefiro aqui. Então, eu vou colocar aqui. Fatorial. Fatorial. Representado pelo ponto de exclamação. Exclamação. Toda vez que você vê ou se deparar com o número com o ponto de exclamação, significa fatorial de um número. Vou colocar aqui para vocês. Dá uma olhadinha. Olha lá. Se N, um número natural qualquer, define-se o fatorial de N e denota-se N fatorial, a expressão N fatorial, que é igual a N vezes N menos 1, vezes N menos 2 e assim sucessivamente. Bom, galera. Parece difícil, mas não é. O básico não é. Eu vou colocar um fatorial qualquer aqui. Depois eu vou explicar todos. Beleza? O que é o fatorial? Fatorial é todos os produtos que estão dentro do número. Exemplo. Ó, 3 fatorial. Como é que eu resolvo o 3 fatorial? Bem simples, crianças. Bem simples. Isabelle falou um oi. Oi? Ó, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Multiplica. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, quanto que é 3 fatorial? 6. 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que dá 24. Bom, professor. Professor. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não vai até zero? Gente. Se eu for até zero. No final vai ser multiplicado por zero. E qualquer coisa vezes zero é? É? Zero. Então, você para sempre no 1. Você sempre para no 1. Então, o que é 2 fatorial? 2 vezes 1, 2 vezes 1, que dá 2. O que é 1 fatorial? 1. Agora vai ter um caso particular, gente. Um caso particular. zero fatorial. Zero fatorial. Zero fatorial, vocês vão considerar 1 também. Por quê, gente? Depois eu vou explicar para vocês divisão de fatorial. E vai chegar uma hora que a conta vai dar zero fatorial. Se você colocasse zero na divisão, não dá para dividir por zero. Então, por conversão. Tá? Foi imposto. Foi imposto isso. Que zero fatorial é 1. Tudo bem? Como se fosse elevado a zero. Lembra? Qualquer número elevado a zero é 1. É bem parecido. Tá? Por conversão. Porque eu vou utilizar isso numa divisão depois. E ao usar numa divisão, eu não vou poder colocar zero. Porque não dá para dividir o número por zero. Tudo bem? Tranquilo? Zero fatorial. Tá? Ah, eu esqueci de avisar. Eu avisei ontem a Duda, né? Mas vou avisar todos. Galera, se vocês quiserem, eu até gostaria, tá? De vocês tirarem, tirar sem dúvida, pelo celular. Pelo WhatsApp. Pelo meu WhatsApp. Tá? É 998031676. Se você quiser, eu coloco aí, ó, para vocês. Por quê? Porque... Porque é mais rápido a mensagem chegar. Tá? E aí, no celular, chega mais rápido. Tudo bem? Bom. Entender o que é fatorial. Entender o que é fatorial. Tá? Então, fatorial é... Quantas multiplicações, qual é o produto até chegar no uso? Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida, galerinha? Nenhuma dúvida? E aí? Entenderam? Bom, gente. Então, a ideia de fatorial é essa. Então, se você tiver 8 fatorial, o que é 8 fatorial? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, até no 1. Quanto é 10 fatorial? 10 vezes 9, vezes 8, vezes... Até chegar no 1. 20 fatorial. 20 vezes 19, vezes 8, e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Bom... Bom... Olha que interessante agora para eu encerrar. Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenha divisão de fatorial. Ou divisão de fatoriais. Galera, você vai sair do maior e chegar no menor. Você vai sair do maior e chegar no menor. Por que, professor? Gente, não dá. Não dá. Não dá para você fazer isso aqui, ó. Ó. Resolver de cima e resolver de baixo. Surreal. Surreal. Não dá para você chegar quase assim, ó. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Embaixo vai fazer 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é para fazer isso. Por quê? Porque, olha só. Ó. Está vendo? Está vendo? Daqui para cá, eles são o quê? 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 Iguais. Eu poderia fazer o quê, ó? Ó. Eu poderia cortar, simplificar. Sobraria só quanto? 7 vezes 6. Quanto é 7 vezes 6? 42. Mas eu não quero que você desenvolva todos. A ideia é do maior chega no menor. Do maior chega no menor. Do maior chega no menor. Quer ver? Quem é maior? 7 ou 5? 7. O 7 vai chegar no menor. Então, ó. 7 fatorial sobre 5 fatorial. Do 7 eu chego no 5. 7 vezes 6, vezes 5. Parou? Foi fatorial. Embaixo? Fatorial. Corta. 42. Cortou. Acabou. Acabou. Professor, mas eu não posso fazer daquele jeito? Não é que não pode, gente? Bom, e se estivesse assim? 101 fatorial dividido por 99. Você ia fazer todo o fatorial? Não, gente. Isso ia fazer o seguinte, ó. 101 vezes 100 vezes 99 fatorial sobre 99 fatorial. Fatorial. Simplificou? Ficou só lá. 101 vezes 100. O que dá? 10.000 e 100. Queriam ou não? Manda um joinha aí. Galera, obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Até amanhã na próxima aula. Qualquer dúvida vocês tirem. Amanhã eu vou terminar a fatorial. Vou dar princípio multiplicativo. E pra gente começar a fazer as atividades, os trabalhos. E depois o site digital. Muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Pró하다. E aí 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 Obrigado.